Já está aqui o ex-vereador Marco Longaray, que toda sexta-feira tem seu comentário tradicional aqui no Bom Dia Camacuã. Muito bom dia. Muito bom dia, Bierhaus. Hoje, âncora aqui no programa. Substituindo, Eduardo. Satisfação estar contigo e estar com todas as pessoas que estão acompanhando a programação da Rádio Clique no Bom Dia Camacuã, seja aqui na Camacuã de São João Batista e hoje com as possibilidades tecnológicas que nós temos, com certeza, inclusive em outros países, nem falar de outros municípios e estados do Brasil. E nós estamos aqui. Eu gosto do carnaval, mas no sentido de não de... O feriadão. De feriadão. Nunca fui folião, pois itália... Às vezes, algum desfile, algum desfile temático são muito interessantes de olhar. Mas estamos nessa antessala aqui, nesses preparativos, alguns já entrando agora à tarde. E no setor público a gente sabe que tem aquela questão, chamo do ponto facultativo, mas que, na verdade, ninguém vai trabalhar no ponto facultativo, então, na verdade, se chama... Seria um feriadão, não é? E os argumentos... Eu, que estive por muito tempo lá na Câmara, e a gente acompanha essas questões da Prefeitura, O fato de ter deixado a vereança não deixou que eu continuasse com a militância na questão da política. Eu gosto. Tem pessoas que, ainda já passados mais de três anos, ainda têm que eu sou vereador. Outros sabem que não sou, mas relatam questões pertinentes da cidade. E eu estou com os comentários aqui no Clique também, as pessoas, alguns... Mas, às vezes, eu sou ex-vereador, no sentido que estou à disposição da comunidade naquilo que está no meu alcance. Mas participa bastante ainda da política municipal conversando com as autoridades e tudo mais? Ah, sim. Partidariamente no contexto das questões, que eu entendo importante, e outras, mas tem aquelas que são prioridades na vida da gente. A gente não dá para ser um equilibrista, na vida da gente acontece de tudo, mas tem aquilo que são as prioridades. Mas aí, a questão do... A administração pública, principalmente, a Prefeitura, eles, nesses dias que... Ou quando quinta é feriado e tem a sexta, ou na segunda e na terça, eles acabam relativizando que também tem uma economia de... Às vezes, do ar, de combustível, as pessoas já estão com o foco mais no dia do feriado, enfim. Mas, na verdade, a gente só... É uma questão, digamos assim, de técnica. Não é dizer que é ponto... Longe, fui um defensor de trabalhadores, servidores públicos, mas eu acho que a palavra não deveria ser ponto facultativo, porque, na verdade, a não ser em determinados setores muito necessários, a parte de guarda, por exemplo, da vigilância, onde tem que ter guardas, em praças, e outros setores aí, a UPA, enfim, mas os outros... O expediente, por exemplo, no prédio da Prefeitura, não tem, não vai haver, em várias secretarias. Então, dizer que é ponto... As pessoas, mesmo que quisessem ir, vão encontrar a Prefeitura fechada, por exemplo. Então, acho que é questão só de nome, não é? Eu acho que... Todos fazem feriado, eu acho. Eu não questiono, longe disso, eu não questiono, numa quinta-feira é o feriado e não trabalhar na sexta, emendar, fazer um feriadão. Não é isso, nem agora, em função do carnaval. Mas, na verdade, acho que deveria... Se não feriado, não vai ter expediente, pronto, mas não facultativo, porque, na verdade, tecnicamente, facultativo pressupõe que alguns vão ir trabalhar, quem queira ir, vá, a pessoa vai querer gozar o descanso e trabalhar. E, mesmo que quisesse ir, não vai encontrar lá várias secretarias abertas, enfim. Mas nós estamos num período de calor intenso, com uma expansão sem precedentes do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, no Rio Grande do Sul, não é? Você é bem mais jovem, mas eu, assim, acho que eu não sei se essa questão dos agentes de endemia... De endemia, não é? Não estou falando agentes de saúde. E isso começou, acho que há uns 20 anos, por aí, eu não sei se menos ou algo assim, por volta do ano 2000, não tinha dengue no Rio Grande do Sul, não tinha focos assim, não tinha esses trabalhadores para andar visitando aí, que têm equipes em todos os municípios. E, praticamente, todas as cidades do Rio Grande do Sul, que é um estado mais ao extremo do Brasil, com mais proximidade, digamos assim, com a Antártida, e, mesmo assim, nós temos já focos em praticamente os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Então, do meu ponto de vista aqui, de fazer essa conversa, eu diria, procurem ter cuidado com o acúmulo de água. Agora, novas orientações dizem que, do ponto de vista científico e da medicina, enfim, dos estudos, não só mais, que eles gostam só de água limpa, não mais, que podem se reproduzir também em meios com alguma poluição, enfim. E, então, procurar ter cuidados. E que esses estudos do governo do estado do Rio Grande do Sul apontam que o fenômeno euninho aí, com essa abundância de água, e essas regiões aí que foram afetadas com entulhos, enfim, e todo tipo de resíduo, pode ter aumentado, assim, a proliferação do mosquito e, por consequência, os casos de dengue no Rio Grande do Sul com esses fenômenos climáticos que vêm aumentando nas últimas semanas. Nós temos um período aí, nós estamos, inclusive, na chamada uma onda de calor aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, vamos fazer, isso cada um pode fazer na sua casa, é uma ação que precisa estar focada em cada um. Infelizmente, por conta de questões que a gente já tinha superado, ou estados que eram refratários, como o caso do Rio Grande do Sul, nós já temos duas décadas de dengue, inclusive com a implantação do programa de agentes de endemias. No início era da dengue, agora de endemias, mais focado na dengue, hoje, questão de endemias. E é uma questão bem complicada. Junto com este, junto com estas questões, desses fenômenos climáticos, eu já repeti aqui, mas eu acho que contigo é a primeira vez. A gente ouvia falar, até o ano passado, principalmente, olha, ciclone extra-tropical no Rio Grande do Sul, a gente vê uma chuva de granizo, uma ventania, mas o ano passado, convenhamos, acho que em quase todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, nós vimos o horror do que foi em todas as regiões que se abateu. com mais ou menos intensidade, mas eu, nesses meus 60 e poucos anos, nunca tinha visto algo igual assim, de forma geral. Claro que eu assisti às enchentes aqui em Camacuã, fenômenos muito agressivos, danosos, mas estou dizendo de forma do contexto do estado do Rio Grande do Sul. Então, e isto leva a uma outra questão, que esses períodos agora, embora a questão calor e umidade faça com que as plantas visejam, o que ocorre? É muito com esse calor excessivo a possibilidade de ter perda nas culturas, se você não tem um processo de proteção, onde haja calor, mas não o calor da forma abatendo sobre o hortifrute, hortigrangeiros, principalmente, você tem quebra de produção, a quebra de produção leva a você procurar esses produtos em outros estados, ou os que são de produção mais regional, eles acabam se tornando caros. Então, todos nós, num momento desse, alguns produtos vão estar elevados, a questão de entre safra, a questão de... ao mesmo tempo que umidade e calor fazem as coisas visejarem, também tem que ter, principalmente no meio das hortaliças e os hortifrute, mas tem que ter um cuidado excessivo, e a gente tem que ir mediando ali para procurar, para procurar ir no mercado. Olha, o que está caro agora, às vezes, certos produtos têm alta por questão de quebra na produção excessiva. Então, seja como comprador, como aquele que vai fazer, vai ir ao mercado, aqui no Gaúcho diz fazer, às vezes é o rancho, as questões de já hortaliças e outros é mais no... tem que ser com mais frequência, quem faz o chamado rancho, uns dizem fazer o mercado em outros estados, nós aqui, nós temos a questão, dá uma batida aqui na esquina, dizem, dê uma peixada, tu vai dizer em outro estado, dê uma peixada numa sinaleira, as pessoas, nos outros estados, não, peixada, não tem nada a ver com batida, e sinaleira que nós chamamos de semáforo. Então, fica o língua jargaúcho, assim como outros estados, tem suas peculiaridades. então, é isso, e do ponto de vista do, ainda do, também que estamos falando nesse aspecto de carnaval aqui, olha, muita gente vai viajar, e o que a gente quer, é que as pessoas, possam chegar no seu destino, usufruir daquilo que elas, se propuseram a fazer, e voltar bem, independente, para onde nós estejamos falando. Porque, às vezes, no afobamento, no afobamento, no afã de chegar mais rápido, em algum lugar, as pessoas perdem, ou, sofrem acidente, estragam aquele feriadão, outros ficam com sequelas, vão ao hospital, e não raro, nós vamos ver, muitos vão ir a óbito. Eu viajava no outro fim de semana, com o meu genro, fomos fazer uma visita, a familiares em Tramandaí, viajava com minhas filhas e genro, e aí eu comentava, olha, nós estávamos em uma pista de três vias, e aí a minha filha comentando, com ele, olha, o cara estava errado, mas o cara estava errado, mas no trânsito, eu que não dirijo, que tenho um problema de coordenação motora, não basta tudo dar certo, nós estávamos em três pistas, nós estávamos na bem da esquerda, e veio um cara tentar podar, não tinha como podar pela esquerda, tentar podar pela direita, e aí na velocidade que o meu genro está desenvolvendo, quase que gera um acidente, gera, ele ia acabar batendo no carro, estava tentando ultrapassar de forma irregular, mas é essa questão, não basta a gente estar certo, tem que se preocupar também, ter um olhar mais periférico da movimentação, e é muito comum que, conforme para os destinos que a gente se desloca, vai encontrar rodovias, hoje, nessa tarde, na noite de hoje, muito congestionadas, Então, voltando àquela premissa minha, que a gente, quem vai viajar, que possa chegar no destino, possa usufruir, possa festejar, enfim, e possa voltar com saúde, é isso que a gente quer. O noticiário, de ontem para cá, está tomado com, com as denúncias sobre, sobre essa questão, dos pressupostos do golpe, dos militares, Presidente do PL preso, inclusive, não por conta disso, mas por posse ilegal de arma de fogo. o Valdemar da Costa Neto, uma figura, digamos assim, uma figura, acho que pelo menos, esses últimos 25, ele já tem uma idade razoável, mas pelo menos, esses 20, 25 anos, 20 anos aí, ele está na linha de frente, da política brasileira, é assim, não estou, ele é que nem o Kassab, o Kassab é um cara, um cara, um cara, um cara, o que ele fez, ele apoiou o Lula, para presidente, o Kassab, e apoiou o Tarcísio, do Republicanos, que era o candidato do Bolsonaro, para governador do Estado, ele compõe com o Lula, a nível federal, o Kassab, e lá agora, também, para a Prefeitura de São Paulo, não está indo no campo do Lula, está apoiando o Nunes, que é o atual prefeito do MDB, e o PT, enfim, vai apoiar o Boulos, que é do PSOL. mas assim, então, de ontem para cá, aquele noticiário, as news, que estão notícias contínuas, tomou conta, com essa operação, que tudo, advém, ali, do, 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 do ajudante, de, de ordens, o imediato, ali, no dia a dia do Bolsonaro, que, era o CID, não é? Então, e agora, com elementos, claro que, hoje, agora, de manhã, eu acordei, vendo a reunião, o Bolsonaro falando, que tinha que tomar medidas, aquilo em, em junho, julho, que tinha que tomar medidas, antes que acontecesse as eleições, é claro que, aquele vídeo ali, eles estavam falando, já algo bem pesado, mas eles, não, não foi uma gravação, eles sabiam que estavam sendo gravados, até para, para, futuramente, talvez, usar aqueles vídeos ali, mas não foi uma gravação clandestina, não é? E o modus operandi, extremamente, aqueles militares, que não aderissem à ideia de golpe, eles eram achacados, a orientação era achacar com eles, militares, às vezes, de alta patente, faziam os memes com os militares, e, inclusive, para atacar os familiares, o ponto que chega, o extremismo, o extremismo, eu, com essas denúncias, eu sempre tive, tive claro, essa ideia de golpe, ali no 7 de setembro, de 2022, depois, aqueles outros movimentos, um movimento lá, quando da bomba, no aeroporto de Brasília, e, principalmente, no 8 de janeiro, casualmente, ontem, fez um ano e um mês, de que aquilo não era, esse movimento das pessoas irem cantar para pneu e ir para a frente de quartel e de beira de rodovias, isso nada foi assim, olha, alguém aqui em Camacuã resolveu ir para o posto sim, o cara se acordou e resolveu de convidar os militantes, os seguidores do Bolsonaro aqui em Camacuã, isso foi um movimento orquestrado a nível do Brasil, eu reconheço, porque, se não, você corre o risco de ser parcial, eu reconheço que eles têm um grande domínio sobre as redes sociais, de comunicação, que hoje superam o campo da esquerda, se comunicam muito bem, e têm uma facilidade de assimilar, seja fake news, informações, difusão de informações, digamos, metade verdade, aquilo junta um pouco de verdade com fake news e diluem aquilo, propagam, com uma capacidade, capilaridade muito grande de comunicação, isso eu reconheço, o que dá mais amplitude a esses movimentos, eu, do meu ponto de vista político, me coloco na centro-esquerda, eu não sou extremado, seja de movimento de extrema-direita e de extrema, todos os movimentos de extrema, eles, Pablo, propõem uma ruptura, todo movimento de extrema, ele propõe uma ruptura, ou ele propõe ou ele está pensando numa ruptura, eu estou falando bem na extrema mesmo, extrema-esquerda, extrema-direita, qualquer um, a extrema-esquerda, do ponto de vista, muito breve aqui, dizer aqui em um minuto, a extrema-esquerda, praticamente, eu não vejo isso, não percebo no Brasil nenhum movimento... Em um sentido bem pequeno. Não, nem é, que seria a ruptura do, a ruptura do Estado, a ruptura, o Estado romper com o mundo, o Estado ser dono do, ser ele o dono do meio de produção, enfim, encampar tudo, isso eu não vejo mínima possibilidade, e como você disse, são pensamentos, hoje não detêm, esse campo aí, não detém 3%, imagino, do pensamento brasileiro, quer dizer, tu ter 3% do pensamento, 3% que chega a 5%, isso nunca vai transformar em materialidade, mas a ascensão da extrema-direita, que começou na Europa, vindo, inclusive, na Europa, país de primeiro mundo, que estão mais assentados na democracia, já há muitos anos, e nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma constituição lá, bicentenária, com poucas alterações, e a gente vê que o trumpismo ganhou as mentes, uma parcela significativa das pessoas, simpatismo, inclusive hoje, quando eles fazem esse ato de xenofobia, que não querem mais pessoas indo para os Estados Unidos, não é os americanos, só os americanos de origem lá, hoje, os que foram para lá, muitos, aqui, dos latinos, os latinos acabam encampando esse discurso do Trump, porque eles não querem mais concorrência lá, é uma coisa muito louca, aí eu faço um paralelo, o Bolsonaro falava mal dos gays, também pisoteou sobre as mulheres, sobre negros, sobre nordestinos, e uma parcela, é uma coisa muito doida, do meu ponto de vista de analisamento, e as pessoas aderiam, assim, com fervor, a tese dele, em parcelas minoritárias, mais aderiam, eu vou rapidamente entrar com o nosso repórter, aqui das lojas Pompeia, vai trazer as informações de lá, e depois nós já retornamos, para finalizar o seu comentário, estamos com o ex-vereador, ou vereador, que nem muitos ainda chamam de vereador, Marco Longaray, com o seu comentário, estávamos falando sobre essa situação agora, de extrema esquerda, extrema direita, e o Marco Longaray agora vai, finalizar, finalizando aí o seu comentário, que já estamos... Vamos finalizar, e eu dizia ali, então, que realmente, extremo, extrema direita, extrema esquerda, cujo, eu digo, a extrema esquerda no Brasil, é de baixa representatividade, o próprio Pablo reforçou isso, que algum partido, tem algumas ideias, muito... As ideias são profundas, mas com poucos seguidores, e a extrema direita se levantou no mundo, a vitória do Milley aqui na Argentina, um cara que chama o libertário, que é totalmente fora, não tem compromisso com nada, um outsider, e que pode, e ali também tem um problema grave, que ele tem minoria no Congresso. Bom, mas o que eu quero, então, encerrar, é dizer, desejar, voltar ali atrás, onde eu disse, que aproveitem, aproveitem, cuidem, se vão estar nas rodovias, enfim, para que possam, para que não hajam danos, não hajam perdas, não hajam sequelas, enfim, e para quem gosta do carnaval mesmo, aproveitem que aqui no nosso Rio Grande do Sul, é um período mais reduzido, lá no Nordeste, já tem gente ao mês de carnaval, então assim, aproveito aqui, hoje está a âncora do programa, o Pablo aí, que a gente já se conhece há um tempo, por quem eu tenho admiração. Já substituiu o Eduardo, ano passado, por algumas semanas, em umas duas semanas, eu acho. Então assim, desejar sim um ótimo, para aqueles que vão ficar na retaguarda, assim como eu, também, ou quem vai para as praias, ou fazer um outro tipo de turismo, que tenham um abençoado feriadão, e sobretudo, com as bênçãos de Deus, e com saúde. Um abração. Está aí o comentário semanal, do Marco Longaray.